O gol, sala pró da quarta rodada, não tinha como ser outro. A única dúvida é, qual parte foi mais bonita? O drible, a tabela ou o chute? Confere aí! A jogada começa na direita com o Rafa do Praia Clube. Sem tomar conhecimento da marcação, o camisa 19 mete uma canetaça e toca pro babozinha. O pivô só ajeita para o Ala encher o pé, sem chances para o Foz Cataratas. Um golaço! E assim o Rafa conquista o gol, sala pró da quarta rodada da LNF.